O Governo do Estado, Poder Judiciário e Legislativo assinaram um convênio para a instalação de uma política restaurativa e de construção da paz no Rio Grande do Sul. Esse protocolo de cooperação trata da justiça restaurativa e de uma cultura de paz. E eu destacaria especialmente a questão prisional. Nós temos que difundir essa cultura de paz nos presídios, porque nós temos que pensar sempre que esse preso nós queremos trazê-lo de volta para a sociedade, queremos resgatá-lo e oferecer para ele condições dele se ressocializar. O documento vai promover ações legais positivas em conflitos no âmbito judicial e extrajudicial. É o começo de uma caminhada. E a caminhada a gente sabe que a gente faz ela coletivamente. E dentro das condições que se tem, das dificuldades, dos desafios. Então, eu acredito que o Rio Grande do Sul também está fazendo no cenário do país, com este propósito, vamos dizer, faz a sua parte. Ações que buscam transformar justamente a realidade social. O que podemos falar são as reações das pessoas e das instituições, no sentido de enxergar nisso uma possibilidade de construção de paz, que pode vir de uma maneira mais proveitosa do que a repressão da violência. Antes que a violência precise ser reprimida, nós investimos na promoção da paz. Ações que buscam transformar justamente a razão da violência. Ações que buscam transformar justamente a razão da violência. Ações que buscam se at . De Criar o atrevidalista é uma memória tecnológicas.